Música Falou a data, botou a data Não, eu vou Depois foi o start É, eu vou pro musiquinho Tu baixa a música? Não, no Youtube Tem música É música É clássica Só um fundinho de música Conseguiu a extensão? Tem extensão na hora que eu vou me ver E essa aqui? É, eu vou Ó, também conseguiu, ó Música Música